Sem citar diretamente Santiago Arias, evidentemente, Gilberto fala sobre essa disputa mais intensa no seu setor, na lateral direita, e sobre esse seu excelente jogo contra a equipe do Jacobina, mesmo que o parâmetro não seja tão alto assim. A gente vai discutir sobre isso, iremos resenhar sobre a coletiva de Gilberto e também trazer informação de mercado de jogador que saiu do Bahia e já encontrou um novo destino com outros ex-Bahia e também, iremos falar sobre o Thiago Palácios. Ele entra em campo amanhã, uma oportunidade do seu tricolor poder acompanhar. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque, coletiva de imprensa de Gilberto. Ele hoje falou para a imprensa e para a nação tricolor, inclusive, sobre Santiago Arias, que em breve deve ser anunciado oficialmente. Revista coletiva colateral direito de Gilberto. Gilberto, a pergunta é de Lucas César e Edésio Góes. Diante do que aconteceu na última quarta-feira, o torcedor vai conseguir encontrar amanhã em Feira de Santana, a mesma disposição? E você, prefere nesse início já jogar ou ser poupado em algumas partidas? Com certeza, o torcedor pode esperar da gente a mesma disposição em todos os jogos. É isso que a gente vem trabalhando na pré-temporada, ter a mesma mentalidade para todos os jogos, seja qual for o campeonato, seja quem for o adversário, entrar com a mesma mentalidade. E eu não tenho que escolher o adversário, né? Quem decide é o Rogério, então o que ele decidir vai ser melhor para o time. A pergunta de Gabriel Bacelar fala da relação do time com a torcida no final do ano passado. Na estreia esse ano, vocês já puderam ver uma fonte nova vibrante, com 30 mil pessoas. Como vocês têm recebido essa empolgação diante do torcedor que quer um clube com grande conquista? Acho que desde a minha chegada aqui eu vi o tamanho da torcida do Bahia. Independente do adversário, eles estão sempre enchendo o estádio, nos apoiando. Quem chegou já pôde sentir um pouco do que é a fonte nova lotada. Eu vejo isso com muitos bons olhos e vai nos ajudar muito durante a temporada. Pergunta de Vitor Silva. A pergunta, Gilberto, fala sobre o campo sintético que o Bahia vai enfrentar amanhã em Feira de Santana. Isso muda para você ou é indiferente? Para mim muda, porque eu acho que é um gramado mais duro. É diferente jogar no gramado sintético e na grama natural, que é o campo que a gente treina todos os dias, que a gente joga. Normalmente são poucos gramados sintéticos que tem no Brasil. Então quando a gente vai jogar lá, é um terreno novo. Então altera alguma coisa assim no jogo, mas independente disso, a gente tem que fazer o nosso melhor e buscar sempre o triunfo. A pergunta de Piditing e Del Machado. Na última quarta-feira você acha que fez a sua melhor partida pelo Bahia? Qual foi a sua avaliação dessa partida e da temporada que vem pela frente? Acho que sim, acho que eu fiz um ótimo jogo. Não só em consistência, mas também em números. Pude ajudar com duas assistências. E agora é buscar esse jogo como exemplo para os próximos e tentar fazer sempre igual ou melhor. Pergunta de Douglas Santana e Samara Figueiredo. Gilberto, após um 2023 alternando entre altos e baixos, seu desempenho dentro de campo, você considera que a pré-temporada foi importante para que esse ano você consiga ter ainda mais regularidade pelo esquadrão? Acho que sim, porque o jogador quando chega no mês de temporada é sempre mais difícil, ainda mais na situação que o clube se encontrava, brigando ali na parte de baixo. Para mim foi difícil a adaptação no começo, mas agora depois de uma boa pré-temporada junto com o grupo, todos iniciando juntos, é diferente. E espero mostrar o meu melhor futebol aqui agora. A pergunta de Michael Douglas e Jair Subarauna. Gilberto, no seu primeiro jogo na temporada, você fez uma grande partida, o time fez uma grande estreia. Após a pré-temporada de Manchester e o bom desempenho na partida contra o Jacobina, o que esperar do rendimento da equipe de Gilberto para um 2024? Como eu já disse, a gente não escolhe adversário. É isso que a gente conversou bastante em Manchester. Fizemos uma boa pré-temporada. E o importante é manter a mesma mentalidade para todos os jogos, para todos os adversários, para qualquer concorrente que a gente enfrentar. E conseguir fazer um grande ano dessa forma. A pergunta é de Cival Anjos e Luiz Guimarães. O time todo foi bem na quarta-feira, e com um time ainda mais reforçado, com jogadores de qualidade. E percebemos que você foi muito bem acionado. Você acha que isso se dá a ver ao fato também dos novos jogadores? Você acha que com esses novos jogadores o Bahia vai ter um estilo mais ofensivo, ou também consegue controlar a defensividade? Com certeza. Quando o grupo vai ficando cada vez mais forte, é natural que jogadores se destaquem individualmente. Fui muito acionado ali. Jogadores que têm, por característica, de cair pelo lado direito, me acionar bastante, usar o lateral, e isso me ajudou muito. Tenho certeza que isso vai nos ajudar muito durante a temporada, e o Bahia só tem a ganhar com isso. As últimas perguntas. Uma delas é de Caião Oliveira. Há rumores que o Bahia está fechando com o lateral direito. Como você enxerga essa concorrência pela posição? É normal. Todos os lugares que eu joguei, sempre tive concorrência muito boa, então isso só tem a ajudar o Bahia a crescer, me ajudar também. Onde tem concorrência, quer dizer que todos vão crescer. Mas eu deixo isso para o clube, eu estou me preocupado mais em jogar, fazer a minha parte, e ajudar o Bahia. As últimas duas perguntas. Uma delas é de Ulisses Gama. Gilberto, Rogério Cine já indicou na última coletiva que o time de sábado contra o Bairro de Feira não será o mesmo que enfrentou o Jacobina. Como lidar com a busca pelo entrosamento rápido e, ao mesmo tempo, a questão de necessidade de vencer os jogos? Sabemos que, apesar da gente ter que se entrosar o mais rápido possível e chegar o mais rápido possível na nossa alta performance, na parte física, a gente sabe que o calendário é difícil, é um jogo em cima do outro, pouco tempo de recuperação, então, nossa equipe técnica tem que ajustar isso da melhor forma possível, o Rogério vai saber lidar com isso, então, a gente só tem que fazer a nossa parte e estar preparado para tudo. A última pergunta é de Alain Vascanceros. Gilberto, o que foi trabalhado em Manchester e aqui em Salvador para que essa rotina eletrizante de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, não afete tanto a parte física de vocês, jogadores? Acho que foi muito trabalhado, trabalhar todos os jogadores, né? Isso foi muito importante para a gente, saber que todos são importantes, todos vão ajudar, todo mundo vai ter essa oportunidade, o elenco não só joga com 11, todos são importantes, então, acho que isso foi o que mais se trabalhou lá para a gente conseguir lidar bem com tantos jogos no ano. Eu ia parando ponto a ponto para falar, mas eu acho que esse apanhado geral de Gilberto aí é interessante da gente trazer também um panorama geral. Primeiro, sobre isso de descanso, é natural, o Bahia tem a necessidade de vencer jogos no Campeonato Baiano para poder respirar e se classificar para a próxima fase, a gente sabe como é que as coisas funcionam, o Campeonato tira o curto e tudo mais, mas ao mesmo tempo, por mais que isso seja obrigação, a gente sabe que o foco vai lá na frente, então é meio arriscado comprometer alguns jogadores, não só com sequência de jogo, mas também com exposição a uma grama sintética nesse início e depois acabar sofrendo com as consequências, né? A gente vê frequentemente lesões em cenários como esse, né? O Kaique, por exemplo, que a gente tratou até no vídeo de hoje, em um dos vídeos de hoje, se machucou no gramado sintético lá no estádio do Atlético Paranaense, enfim, é algo que tem que ser visto com um pouco mais de cuidado, de carinho e de cautela, né? Então é totalmente compreensível que o jogador queira atuar todos os jogos e que o Rogério saiba administrar da melhor maneira possível a utilização desses atletas. E um outro ponto é a disputa na direita, a disputa é boa para todo mundo, né, cara? Ele acabou perdendo uma dividida numa disputa recentemente lá no Benfica, foi quando ele acabou indo para o banco de reservas, chegou um lateral mais qualificado que ele e tudo mais, mas ele sabe, ainda mais por já ter passado por uma situação como essa, que vai ter que elevar o seu nível de jogo e ele já mostrou isso na primeira partida, por mais que o adversário não tenha exigido nada de absurdo, ele foi muito bem ofensivamente, deu duas assistências, contribuiu bastante para o resultado do jogo, né? Ele sabe que agora tem que ficar com o olho mais do que aberto com a chegada de Santiago Ares, né? Ele não mencionou claramente Santiago Ares, isso não foi perguntado na coletiva, mas a gente sabe que está se tratando de Santiago Ares porque a situação já está definida, né? Que essa disputa possa ser boa para Gilberto Ares e principalmente para o Esporte Clube Bahia. Tem um outro reforço que deve chegar depois do pré-olímpico, essa pelo menos é a tendência, é o Thiago Palacios, cobiçado por muitos times, Penharol, Nacional, Estudiantes de La Plata, mas a tendência é que ele vem para o Bahia e sempre eu gosto de trazer aqui para você, torcedor tricolor, atualizações, né? Para que você possa ficar inteirado acerca do que está rolando e poder acompanhar de perto o que está rolando. E amanhã, Thiago Palacios vai acabar entrando em campo com a camisa 10, diga-se para sair da seleção pré-olímpica do Uruguai, comandada por Bielsa, é louco Bielsa, e você pode acompanhar, tá? O jogo vai ser contra o Chile aí no dia de amanhã, beleza? Então, está aí a informação, o jogo vai ser no estádio Miseu Delgado, né? E você pode assistir para ver Thiago Palacios. Camisa 10, não tem erro, você vai ver ali na escalação. Outro destaque para fechar o nosso plantão do colô de hoje é a respeito de Matheus Claus, o jogador que saiu do Bahia, o Bahia dispensou, né? Enfim, acabou o ciclo que ele tinha no Bahia, um dos jogadores que tinha mais tempo no clube, porque já estava desde o time de transição. E o Matheus Maciel trouxe a informação que o Juventude está encaminhando a contratação do goleiro Matheus Claus, de 29 anos, ele chega com o contrato até o fim do gauchão. O Matheus estava no Bahia e tem passagens por Inter, Veranópolis, Pelotas, Marcelo e Dias e Glória, tá? Mais um jogador ex-Bahia que vai para o Juventude, né? A gente já tem lá Gilberto, que é o mais conhecido, tem o bom Hildo, que também está por lá, e agora Matheus Claus. Boa sorte para todos que possam se encontrar lá no Juventude, mas que se deem mal contra o Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Gente, é isso. A gente foi o nosso plantão do colô de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? Tchau, tchau.